Opa, claro, os telespectadores, sejam todos bem-vindos de volta. O programa tem muita coisa pra acontecer, mas vamos começar logo, dando umas piadinhas no Quirlo, nessa manhã. Quero ver que tu queria falar comigo. No meio de tantas guerras, confusões, gritarias e brigas, eu decidi me apaixonar por você. Sai daí, tá vendo? Eu não gosto de ouvir esse bestinho igual a tu, não. Eu quero um cascaio. E outra, tá nós dois no paredão, não dá nem pra gente se mover. Xodão, seu louco, você tá fazendo o que aí? Eu tô vendo a rua como vai lá fora. Carrega esse microfone, Xodão, não pode falar sem microfone não, Xodão. Ah, eu não sabia que ele podia falar sem microfone, não. Não pode, não. Ó, pode tomar punição. Atenção, um dos integrantes olhou por cima do muro e falou sem microfone. Por esse motivo, toda a casa ficará cinco dias sem água potável. Porra, quem foi que tomou essa desgrama, velho? Vocês viram que o dia deles foi louco, né? E pra experimentar, ainda mais o clima deles, vamos lá na sala fazer o joguinho da discórdia. Opa, boa noite, casa! Boa noite! O joguinho é simples, casa. Você vai escolher uma pessoa que você quer contigo na final e uma pessoa que você quer que saia agora, nesse exato momento. Começando por Jack. Jack, meu querido, quem você quer contigo na final? Quem eu quero que vá pra final? Eu mesmo. Agora você vai me dizer uma pessoa que você quer que saia agora, nesse exato momento. A pessoa que eu quero que saia agora é essa desgraça aqui. Lorde, olha a boca, estamos ao vivo, Lorde. Desgraça na baiana xiganã, pô, igual bebê água, pô, é normal. Quem eu quero na final comigo? É clara e escura. Que eu quero que saia esse ragabundo aí, ó, não faz nada. Eu quero que Diogo saia agora. É isso aí, rapaziada. Joguei a bomba lá dentro e agora eles que silás que lá dentro lá. Pô, Jodão, porque se você ficar votando em mim, velho, tudo você vota em mim. Domingo você vota em mim, num jogo hoje você vota em mim, velho. E eu só sei de um nome aqui. Fih, pô, né? E hoje não sabe o quê, Jodão? Você sabe o nome de todo mundo aí. Você sabe dos caras, rapaz. Só vota em mim, rapaz. Ei, 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 ei. Agora! Ô, desgraça! Ai, dinosada da desgraça, tá dormindo, rapaz. Eu faço sim, faço sim. Na hora de me botar no parede eu tinha todo mundo o quê? Agora eu não posso fazer do jeito que eu quero, escuta. Por que me botar no parede eu foi longe, dinosada? Não importa, mas você tá... Tá tudo junto com ele. Tá todo mundo contra mim. Tá todo mundo contra mim. Tu viu quem faz desgraça que tava batendo panela de manhã? Foi a malucona, rapaz. É o quê, Lodi? É o quê? Foi eu mesmo. Sai, mas é o quê? Você tá botando aqui, eu te imagino a sua casa anada. E aqui é a sua casa? Por isso que vai ser lá aquele menino da hoje? Eu não quero ver eu sair hoje. Eu quero ver quem é de cima não é você, rapaz. É o povo. Vai lá ver quem vai sair... Tá aqui pra você? Pra merda! Rapaz, bem. Sai, desgraça. Só batendo, mano. Vai lá ver quem vai sair hoje e sair sem ela. Lindo pra lidar no teu, seu líder, porra. Oi, minha puta. Eu que esteja lá no vídeo, você vai ter por ela lá, pessoal. É o quê, Lodi de Amorapica? Deixa fazer o que comigo e enlascar você e todo mundo, rapaz. Oxi! Ontem também foi dia de festa depois do jogo da discórdia. Vamos acompanhar lá como é que foi. E quando a gente votar, já é pra eliminar alguns dos participantes. Eu sou vira do porra. Me acreditei sempre, pô. Tamo junto, caralho. Qual foi, mãe? Sim. Óbvio que não vai passar amanhã. Eu só vou ficar com a dormir refugida. Primeiro casal da festa? E aí, qual foi? Eu tô te pedindo, vai contraindo, contraindo, vai contraindo, vai contraindo. Por que você é tão bonitinha assim? Não sou bruto, sou normal, pô. Sou normal. Olha como tudo, tudo é armadinho. Tão bonita? Tapia, vai. Olha, Tapia aqui do que nasceu. Quer dizer, você tá lembrando, hein? É bonitinha. Tão bonitinha. Tão bonitinha. E aí, pessoal. Chegou a hora de eliminar algum de vocês. Essa pessoa que eu vou eliminar hoje, chegou como quem não quer nada, entrou mudo, vai sair provavelmente calado, né? Foi como as rosas do verão, que chega pra somar, chega pra subtrair, mas quando sai, não faz falta. E desse mesmo jeito, vai ser essa pessoa que eu vou eliminar agora. E quem eu vou eliminar hoje, com 56% dos votos, é você. Marcelo. Vem pra cá, Tapia. Eu não disse pra você que eu ia ficar. Quem manda aqui não é você não, Lorde. É o povo lá fora. Valeu, Marcelo. Tão bonitinho? É assim. Tão bonitinho? É assim. Valeu, Alapai, velho. Valeu, rapaziada. Valeu. Valeu, rapaziada. Marcelo, o que você acha que fez você estar aqui agora com uma conversando comigo? Porra, mano. Sem dúvida que o pessoal tá aqui agora foi que o pessoal muito forte para ir down, né? A pessoa que procura a treta da porra e o pessoal gosta de treta, tá ligado? É isso aí. É o Marcelo agora que vai estar no G-Show conversando com a galera que quiser conversar com Marcelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.